Chega na humildade pra não se arrepender X9 Zé Povinho, queremos pegar você Chega na humildade pra não se arrepender X9 Zé Povinho, queremos pegar você Meus manos ficam bolados com essa tal de caguetagem E o lema é um só pra justiça e liberdade Caguetô, meu irmãozinho, isso é mó causa, gente É culpa desse verme, meu mano, tá atrás das graças E tá sofrendo pra caralho, vivendo uma vida de gol Mas tu tá ligado, eu falo cobrar dele, irmão É o certo pelo certo, o errado é cobrado E esse vacilão nunca vai ser persuado Chega na humildade pra não se arrepender X9 Zé Povinho, queremos pegar você Chega na humildade pra não se arrepender X9 Zé Povinho, queremos pegar você Fica firma o moleque, a hora vai chegar Já cobramos o vacilão e a liberdade vai cantar É tudo questão de tempo, só falta um mês, eu lamento Eu penso nele lá dentro, eu já começo a chorar Mas logo é tá ligado, vamos voltar a zoar Tu lembra? Lembra das nossas vidas, aquilo mudou Fátima, o saldo AD, aperta o coração Chega na humildade pra não se arrepender X9 Zé Povinho, queremos pegar você Chega na humildade pra não se arrepender X9 Zé Povinho, queremos pegar você Quando o caducado estourar, vou agradecer a Deus E tu vai voltar a zoar com todos os amigos Hoje é parceiro de verdade, está privado, está liberdade Julinho, Léo, MC Prima é a voz das comunidades Chega na humildade pra não se arrepender X9 Zé Povinho, queremos pegar você Chega na humildade pra não se arrepender X9 Zé Povinho, queremos pegar você